A nova ministra dos Direitos Humanos de Lula mal assumiu e já tem um escândalo nas costas e é ré e está respondendo a esse processo agora já como ministra do presidente Lula. Nós vamos falar sobre esse caso e o novo escândalo da esplanada dos ministérios e esse em tempo recorde nunca viu uma pessoa assumir já tendo um escândalo nas costas prévio e respondendo ele no curso das investigações, mas o governo Lula não nos surpreende mais em nada. Mas não sem antes você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo. Eu quero te lembrar também que nós estamos no período eleitoral. Nessas eleições eu estou rodando, estou viajando aí 50 cidades diferentes com os nossos mais de 50 candidatos para apoiá-los, para a gente eleger e fazer a maior bancada de vereadores da história do MBL e não só isso, vereadores que têm perspectiva de futuro, vereadores que no futuro vão ser deputados estaduais, deputados federais, senadores e que nós vamos eleger para as próximas eleições pensando no nosso projeto de país. Por isso, se você mora numa cidade que nós temos um candidato do MBL, eu vou pedir não só para você votar nesse candidato, mas também pedir o voto da sua família, dos seus amigos, espalhar o material. Todos os candidatos apoiados por mim estão aí no site que eu criei, você vai poder ter acesso também na descrição do vídeo. Esse meu vídeo é para você, paulistano. Quer abrir uma filial do gabinete do Kim Kataguiri aqui na cidade de São Paulo? Por isso, nessas eleições, vote Amanda Vettorazo 44333 para continuar o trabalho do Kim Kataguiri aqui na cidade de São Paulo. Vamos lá. Macaé Evaristo, nova ministra de Lula, é ré acusada de superfaturar R$ 6,5 milhões em uniformes escolares. Macaé Evaristo, nova ministra dos Direitos Humanos do governo Lula, após a demissão de Silvio Almeida, é ré na Justiça de Minas Gerais sob a acusação de superfaturamento na compra de kits de uniformes escolares quando ela era secretária de Educação em Belo Horizonte em 2011 no governo do ex-prefeito Márcio Lacerda, então no PSB. Veja só, então a nova ministra dos Direitos Humanos já chega sendo ré e vamos lembrar, Lula, quando se manifestou em relação a acusações, a denúncias contra o ministro das Telecomunicações, Juscelino Filho, disse que caso ele fosse denunciado, caso ele se tornasse réu, ele seria demitido. Pois, muito bem, agora nós já temos uma ministra que já entra sendo ré, que já entra com uma denúncia acolhida pela Justiça Brasileira e com uma acusação gravíssima de superfaturar R$ 6,5 milhões, mas o governo Lula parece não ver nenhum problema nisso. É da época em que ela foi secretária municipal de Educação, mas veja só que coincidência. Ela também chegou a ser acionada judicialmente pela mesma suposta prática quando foi secretária de Estado da Educação no governo de Fernando Pimentel entre 2015 e 2018. Ou seja, o mesmo esquema pelo qual agora ela é ré na Secretaria Municipal, ela já foi acusada, já foi acionada na Justiça por improbidade administrativa quando era secretária estadual de Educação. Mas que coincidência, né? Com certeza essa ministra é inocente, não tem nenhuma culpa. E é uma coincidência ela ser acusada exatamente do mesmo escândalo, da mesma prática envolvendo uniformes escolares na mesma pasta, só que uma época ela era secretária municipal e na outra estadual. Que coincidência, né? E veja só, a ação de quando ela era secretária estadual de Educação só não avançou porque ela assinou um acordo com o Ministério Público. Ela topou pagar um mês do seu salário para colocar fim a 13 processos judiciais de improbidade administrativa envolvendo casos de compra de carteiras escolares. Então, assim, a régua moral do governo Lula só fica cada vez mais baixa. Você já entra no Ministério dos Direitos Humanos com uma acusação de desviar dinheiro da educação e desviar dinheiro da educação de crianças. Veja só, eu falei isso quando comentei a denúncia contra o ministro Silvio Almeida de que o ministro dos Direitos Humanos tem que ser um dos ministros mais exemplares. Afinal de contas, ele defende os direitos humanos. Defende supostamente, né? Ele deveria defender a vida, a liberdade, os direitos e garantias individuais, né? Ele deveria defender todos os valores, os princípios previstos no artigo 5º da Constituição. Ele deveria ser um modelo de pessoa, óbvio. Não existe ninguém perfeito, não existe ninguém sem defeitos, mas uma pessoa que é íntegra, né? Uma pessoa que defende a moralidade da administração pública, uma pessoa que defende as liberdades individuais, e não uma pessoa que já chega com uma acusação que em qualquer governo sério um ministro se torna réu por qualquer denúncia, esse ministro é afastado e pode até voltar pro cargo, mas só depois de comprovar a sua inocência. suspeitas graves envolvendo ministérios, principalmente a partir do momento que a pessoa se torna réu, porque eu não tô falando de uma pessoa que tá sendo investigada, eu não tô falando de uma pessoa que foi denunciada, eu tô falando de uma pessoa que já é réu. Pode não ser um condenado, mas a acusação já é grave o suficiente pro judiciário tornar aquela pessoa réu e fazer com que ela responda por aquele crime e tenha de se defender judicialmente, né? Já enxergou os elementos necessários pra que a denúncia avançasse e transformasse a pessoa, né, em ré. Então, é uma acusação muito grave, que mais uma vez, em qualquer país sério, essa pessoa já estaria afastada pra apresentar a sua defesa, mas dessa vez a ministra já entra sendo ré, ela já entra com acusação grave e sem nenhum tipo de constrangimento, o governo Lula não falou absolutamente nada sobre isso e nós não estamos vendo na grande imprensa isso repercutindo. Você não vai ver na Globo, na Globo News, a repercussão em relação a essa grave acusação contra a ministra que tá acabando de entrar no cargo graças a um escândalo de outro ministro. Então, assim, a gente chega no cúmulo do absurdo, você pode ter certeza que aqui na Câmara dos Deputados eu já vou trabalhar pra convocar essa ministra pra prestar esclarecimentos em relação à acusação grave que existe contra ela dentro da comissão de fiscalização na Câmara dos Deputados, porque não vai ter tempo fácil com essa ministra entrando no governo. Entrou já sendo ré? Pois muito bem, vai ser tratada como merece, com todas as acusações pesadas sobre ela, nós vamos convocá-la, nós vamos investigá-la e encaminhar requerimentos ao Tribunal de Contas da União de todos os escândalos, de todos os indícios de escândalos que nós tivermos aqui pra encaminhar na Câmara dos Deputados e vamos trabalhar pra derrubar essa ministra porque não há nenhuma condição de alguém que seja réu na justiça, ocupe o cargo de ministro de Estado e nós vamos manter essa postura, nós vamos manter esse trabalho até o final de fiscalização aqui dentro da Câmara dos Deputados. Ler e escrever com qualidade foi fundamental pra eu poder chegar onde cheguei. Tanto passando na universidade, como pra fazer o trabalho de conclusão de curso, como depois na minha carreira profissional, como comentarista político, colunista de jornal e depois vencendo duas eleições de deputado federal, foi fundamental ler e escrever com qualidade, absorver o máximo possível dos livros que eu lia e também poder escrever primeiro redações e depois três livros já publicados, todos eles muito bem vendidos. Se você também quer fazer parte desse time, das pessoas que possuem habilidade de ler, de escrever, de absorver aquilo que estão lendo, de conseguir passar suas ideias com clareza e com qualidade, a gente está agora com o curso Os Segredos da Escrita. Se você se interessou, é só você clicar no link da descrição do vídeo. E aí 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 E aí